ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Vigilante de empresa do Distrito Industrial reage a assalto e é assassinado na portaria. Postes de energia elétrica caem no meio da avenida Cosme Ferreira e por pouco não deixam motoristas feridos. Nova lei de trânsito pena para quem dirigir alcoolizado e matar no trânsito aumenta de 4 para 8 anos de prisão. Eleições 2018, o deputado estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, faz lançamento da pré-candidatura a presidente em Manaus. E pesquisadores da Embrapa desenvolvem ração para peixes capaz de eliminar parasitas. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira que começa agora. Olá, boa noite. Três postes caíram no meio da avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. O trânsito ficou caótico e por pouco não houve feridos. O susto foi grande. Eu tirei o pé do freio para poder ir mais para frente e eu vi o poste caindo na frente do meu carro. Eu freiei. Se eu tivesse saído mais rápido, com certeza tinha caído em cima do meu carro. E logo depois de eu frear, de eu tentar entender o que estava acontecendo, teve uma explosão do transformador do meu lado. Ficou tudo azul. Eu não sabia se eu ia levar um choque, se não ia. O acidente foi no sentido centro-bairro da avenida Cosme Ferreira, próximo a um shopping. Este vídeo mostra o momento do curto-circuito. As pessoas não podem nem sair direto no carro, senão vão pegar o shopping, né? Ai, meu Deus! Não vai pra aí não. Durante o acidente, ninguém ficou ferido, mas as pessoas que estavam naquele carro foram retiradas com a ajuda do corpo de bombeiros. Desde o perímetro até o último poste de energia, pelo menos nove carros ficaram presos. Pelo menos quatro veículos ficaram parcialmente destruídos. O carro da Luana não foi atingido. Ainda em choque, preferiu aguardar dentro do carro. De repente, os três postes caindo e, graças a Deus, ninguém foi atingido. Mas a moça de trás ficou com o carro completamente amassado e, graças a Deus, ela não foi atingida. Trânsito nos dois sentidos da via ficou prejudicado. O Manaus Trans precisou desviar o fluxo de veículos e pede que os motoristas evitem este trajeto. A via está completamente editada, então fizemos desvio ali próximo do João Lúcio, para acessar o conjunto Caricuara e eles vão sair aqui perto da Matandania, na Braga, os veículos. Técnicos da Eletrobras trabalham no local. O fornecimento de energia foi interrompido na área. O nosso serviço aqui é restabelecer, recuperar esses postes, trocar e substituir esses postes, levantar o cabeamento e energizar depois. A concessionária não soube informar o motivo do acidente. Os três postes de energia são os mesmos que caíram na semana passada, quando um motorista de Uber dormiu ao volante e colidiu. Vamos ao vivo ao Alameda Cosme Ferreira, onde ocorreu esse acidente com os postes de energia elétrica. Márcio Azevedo é quem está por lá. Márcio, como é que está o trânsito nessa hora em que os trabalhadores voltam para casa? Boa noite para você. Oi, Mariana. Boa noite. Olha, por incrível que pareça, o trânsito na Alameda Cosme Ferreira está muito tranquilo. Nós viemos aí da região central e não levamos mais do que 25 minutos para chegar. E tudo graças a esse desvio feito aqui pelo Manaus Trans, passando por dentro do conjunto Aquaricuara. Esse desvio foi feito aqui no retorno para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio. Então os carros sobem aqui para o conjunto Aquaricuara e descem já lá ao lado do Caíque, que fica bem ao lado da maternidade de Andabraga. Já nesse trecho, onde aconteceu a queda dos postes, o Manaus Trans isolou a área e toda essa parte aqui, olha, está sem energia. É nessa área que está acontecendo o trabalho de troca dos postes de energia e também dos carros. Por aqui já passaram empresas que trabalham com fibra ótica, empresas de telefonia, a própria Eletrobras está fazendo a troca dos postes, a retirada de fiação, já retiraram carros daqui. Então não há uma previsão de quando esse serviço será normalizado, será concluído e a via será liberada e também restabelecida a energia. Fato é que você, motorista que está voltando para a sua casa na Zona Leste, venha tranquilamente pela Alameda Cosme e Ferreira, o trânsito está fluindo normalmente, você vai encontrar aquela retenção habitual em alguns pontos, mas chegando aqui você pega o desvio e segue normalmente para a sua casa. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo da Alameda Cosme e Ferreira, né, orientando que os motoristas já podem então passar por lá. A gente continua falando de trânsito porque a pena máxima para quem dirigir alcoolizado e matar no trânsito aumentou de quatro para oito anos de prisão. O crime agora não pode ser afiançável na delegacia? Neste caso, o motorista segue direto para a cadeia. Hoje nós conversamos com os órgãos de trânsito e com especialistas e a gente mostra agora o que muda com a nova lei. Hoje foi a primeira vez que o seu Lázaro voltou ao local onde ele e dois amigos foram atropelados por um motorista alcoolizado no dia 17 de fevereiro deste ano, no centro de Manaus. Os idosos Almir de Alencar Sobreira e Jefferson Cassiano Veiga morreram na hora. A lembrança que eu tenho realmente é de um carro vindo em alta velocidade a mais de 100 km por hora. O segundo foi detectado pelo esperito. E esse mesmo carro já havia na Major Gabriel lá de cima, que a Major Gabriel, inclusive eu faço uma ressalva para Manaus Trans, que essa Major Gabriel é pista de corrida. Hoje é pista de corrida aqui. O motorista que causou o acidente, o técnico em refrigeração, o Ellington Silva de Almeida, aguarda em liberdade pelo julgamento das mortes. O infrator está na casadeira normal, enquanto que tem dor no cemitério e eu todo machucado aqui. É, mas a partir de agora, acidentes de trânsito com vítimas fatais ou com lesões graves vão ter punições mais rígidas. Foi depois que o presidente da República, Michel Temer, sancionou a alteração de alguns artigos da Lei 13.546 de 2017. Antes, quem matava no trânsito, na maioria das vezes, pagava fiança e respondia pelo crime em liberdade, porque a pena chegava no máximo a quatro anos de prisão. Com a mudança na lei de trânsito, o motorista que dirigia alcoolizado e causar um acidente com vítima fatal e foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pode ficar de cinco a oito anos na prisão e ainda perder o direito de dirigir. A pena está mais grave, a lei traz um pouco mais de austeridade à questão do sistema de trânsito no que respeita aos crimes previstos no CTB. Porém, os crimes continuam sendo de natureza culposa. Ainda há possibilidade de o juiz, avaliando de acordo com o seu tirocínio, decidir se substitui a pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, pela condição do crime ainda ser considerado um crime culposo. Só este ano, Detran já multou 210 motoristas que dirigiam embriagados. Ano passado, foram mais de 1.200 multas para pessoas que beberam e depois dirigiram. Uma combinação em que o resultado, na maioria das vezes, é a morte de inocentes. Para esse especialista em trânsito, a mudança na lei vai reduzir os índices de mortes, mas é preciso consciência dos motoristas. Mais importante do que baixar uma lei é exercer a fiscalização do cidadão para evitar as mortes. é prender o cidadão depois que ele matou, é importante. Mas mais importante seria evitar que o cidadão mate. Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima no valor de quase 3 mil reais. E o motorista ainda tem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por um ano. A seguir, vigilante morre durante assalto a uma empresa do Distrito Industrial de Manaus. É o que você vê depois do intervalo. A Carteira Nacional de Habilitação suspensa por um ano.